PJL pra quem tá trancado, saudade aperta no fundo do peito Deus tem honrado todos os meus braços contra o mal-olhado e o laço dos negros Regenerado, nós tá o pataco pra ser maquinado no parque Pinheiros Com a gata do lado, tempos tão mudado de fato, tochado, fumando só gelo Sem casco no giro, pleno domingo, nós é desenvolto, moleque envolvido Sem compromisso, coração bandido, pesado no ouro, esbajado e sorrido Sem casco no giro, pleno domingo, nós é desenvolto, moleque envolvido Sem compromisso, coração bandido, pesado no ouro, esbajado e sorriso São Paulo, capital lá do sul do mapa, um forte leia pra todas as as quebradas Fogo no natural, desce outra gelada, num papo de mil grau, nosso time é a nata Orelha tá comigo, no rasante pela salva, no toque da Q5, nós é o brilho da favela Arrogante, salpa os bico, pau na beira, zerro ela Inventoso e redutivo, igual bolasso e saurela Sem casco no giro, pleno domingo, nós é desenvolto, moleque envolvido Sem compromisso, coração bandido, pesado no ouro, esbajado e sorriso Sem casco no giro, pleno domingo, nós é desenvolto, moleque envolvido Sem compromisso, coração bandido, pesado no ouro, esbajado e sorriso Oh, 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 oh